Eu acho que o mais importante é que o time ganha hoje, não estou ligando muito para conseguir o 70 ao 70, eu sei que, enquanto eu consiga jogar bem e possa fazer uma bela jogada, o time vai ganhar e depois a assistência vai chegar. Primeiro, o mais importante é o time, a gente está brigando pela Champions League, principalmente na Champions League e no Split, vai ser muito importante a gente conseguir os pontos que dê a classificação. E depois do 70 ao 70, todo mundo torcer, todo o suporte do FSCU, eu peço o apoio deles para conseguir.